Pessoal, hoje eu vou ensinar um efeito maravilhoso, um efeito que tá geral usando Então se você já viu esse efeito aqui ó Você já viu né Se você não viu agora, você tá vendo agora Esse efeito tá sendo muito usado pela galera da RJ Mas no motivo da RJ só dá esse efeito Então assim, sem enrolação, tá ligado Já deixa seu like, já se inscreve no canal E bora pro vídeo Pessoal, pra esse vídeo vamos precisar do aplicativo chamado PixArt Se você não tem pessoal, eu deixei ele na descrição aí pra você baixar É um aplicativo que você vai precisar pra vida pessoal E principalmente pra Lomotif, ok? Vamos clicar em mais E aqui no início, aqui em foto, você já viu o que eu vou fazer né Vamos descer aqui embaixo e vai ter fundos coloridos Você vai vir aqui ó Aqui provavelmente não vai ter um verde claro Mas se tiver um verde claro Que vocês vão ver daqui a pouco como ele é É, você seleciona ele Mas se não tiver, clica em seletor da cor E você vai direcionar essa bolinha aqui ó Pra cá pro verde, claro E essa outra bolinha aqui do meio ó Que ela deixa mais escuro ou mais claro Ok? Deixa aqui Tira até print pessoal Pra vocês lembrarem na hora, ok? Como faz E clica nesse ícone aqui pra confirmar Confirmou? Show! Você vai clicar em ferramentas Recortar Aí vem aqui embaixo, história E clicar no ícone aqui de novo de confirmar Ok? Vai ficar assim Essa é a cor que vocês precisam colocar Vem aqui embaixo Em mask forma E vai ter todas as formas geométricas E vai ter outras coisas também, animais Mas tem de tudo aqui pessoal Olha só isso Tem de tudo, tem porco Tem sei lá o que que é isso aqui Uma coroa E pra aquele vídeo pessoal Vocês que são inscritos aqui no canal Vocês que me acompanham Teve um nomotivo que saiu no canal Que é o melhor nomotivo que você verá hoje Tá escrito assim no título Então pra aquele vídeo pessoal Vocês que querem saber né Que eu utilizei lá Eu utilizei esse círculo Se fechando Esse triângulo Essa Esse negócio aqui que eu não sei o que que é Mas eu utilizei isso aqui também Utilizei esse losango E também isso aqui também Ok? Eu esqueci o nome da forma geométrica Mas eu utilizei esse 5, ok? Pra caso vocês queiram fazer Parecido Então eu vou selecionar o círculo Vou clicar em cor do BG aqui Não em cor do BG Mas do lado Nesse quadrado aqui Branco Vamos clicar em preto Mas pessoal Não precisa ser só preto, ok? Primeiro aqui Vamos aumentar a opacidade A gente pode clicar de lá de novo E selecionar outras cores Amarelo Aqui ó Clicou no amarelo Clica em confirmar Olha só como ia ficar Esse aqui eu acho assim Pode dar amarelão Quer diferenciar Quer um bagulho mais colorido Então assim Você vai clicar em preto Então eu vou selecionar preto, né? Mas você pode colocar outras cores também Como eu disse naquela hora Você pode estar direcionando isso aqui E selecionando outras cores Ok? Que fique bem claro isso Clica em confirmar Pronto Tá show É assim que você quer? Claro que não Não Claro que sim pessoal É assim que a gente quer Clica em confirmar E... Salva Salvou Não sabe como salvar pessoal Olha a setinha aqui ó pra baixo Se você quiser melhor ainda Clica na seta direcionada pra direita Pra quem salvar Salvar a foto no seu dispositivo E pronto Agora vamos pro Capcute Ou pra qualquer outro aplicativo de edição que você goste Chegou nele pessoal Olha só Temos aqui um... Uma foto minha aqui Vou colocar nessa aqui Tá 0.1 Aqui Vamos lá Fazer uma matinha Quero... Quero... Quero botar aqui um negócio aqui Que a Arik Elias ensinou Opa... Opa... O que que eu... O que eu tenho que fazer mesmo? Clicar em camada Edicionar camada Clicar em fotos E clicar aqui Nessa bolinha aqui E clicar em edicionar Pronto pessoal Vai ficar assim E o que que você vai fazer? Vai pegando seus dois dedos pessoal Dois dedos Oh 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 Afastar eles aqui na tela Olha aqui Que belezinha Você deixa assim Vai ficar uma delícia Assim 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 tá melhor ainda Tanta melhor Ou se quiser também Você pode botar bem mais afastado Assim pra ele ir se fechando E aparecendo Aí você que sabe pessoal Vai do seu gosto Ok? Mas eu quero mais ou menos assim Você vai pessoal Vim aqui embaixo Clicar em Chroma Key Ou Chroma Key Mas que eu saiba Se chama Chroma Key Né? Chame ele assim Porque eu tenho certeza Que essa é a forma certa Clicou em cima? Aí já vai estar aqui Selecionado Mas você Mexe isso aqui No verde Pra confirmar Clica em intensidade E coloca assim 42 Vamos ver onde tá bom aqui Foi aqui que sumiu Né? Pronto Sumiu Pessoal Eles podem dar uma merdinha ali Se ficar Tá vendo que tá meio falhado Você aumenta a sombra No máximo Se ainda tiver verde Às vezes aumenta mais um pouco Ok? Eu não sei por que pessoal Tá dando isso Sinceramente Porque ficou com uma má qualidade Às vezes assim Fica com as bordas um pouquinho Meio feia Eu ainda não sei por que Eu não sei se é o PixArt Que salva numa qualidade inferior Não tenho certeza Ok? Mas a gente clica aqui em confirmar E vai ficar parado Mas a gente vai né Cortar aqui ó Cortar essa belezinha Clicar em dividir Porque assim pessoal O meu vídeo não A minha foto Tá 0.1 segundo aqui E eu quero só que apareça Nessa foto Ok? Porque tem que ser rápido Pessoal Tem que ser um negócio assim Aqui ó Tá aqui tá 1.7 segundo Não 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 É um negócio bem curto Bem rápido Curto e grosso Entendeu? Então assim A gente clica em cima Dessa bolotinha aqui de novo Clica Aqui ó Nesse Losango Com mais Clicou nele Deixa assim Não mexe nada meu amigo Só desliza aqui pro lado Aqui pro final Sim Pimba Não Ó Ó Ó Ó Capiscute Fica no mesmo lugar Aí 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 tá Tá bom Tá bom Aí tá bom Clica lá de novo Na mesma opção né Losango com mais E agora Não se mexa Batatinha frita 1 2 3 Agora você pode se mexer Mas não aqui embaixo Só aqui em cima Pessoal Aqui em cima Você pega seus dois dedos E fecha Eles tá ligado E aí Você pode deixar Onde você quiser Você pode fechar Só até aqui Pode fechar Até aqui Pessoal Vocês que sabem Vocês que vão Saber onde vocês querem Mas vamos dizer Que eu quero aqui Ó Não Não pode deixar também né Pessoal Vai acontecer Demais né Não pode deixar Acontecer isso Então tem que ser assim O máximo é assim Só vai ficar assim Então tá show Ok Tirou Voltou Ó Vamos ver como é que ficou Tá Tá Viu Deu uma piscada Ok E aí vocês podem Fazer de diversas formas Entendeu Vocês podem voltar De novo Se vocês não gostaram Volta aqui Ó E vocês podem Tá Lembrando que tem que ser Em cima do losango Ok Do losango ali ó Tá vendo que tá vermelhinho Então Que você pode mexer nele Pra não dar ruim ó Ele vai fechar menos Ok E aí é com você pessoal É o que você quiser É da forma que vocês quiserem Eu tô ensinando aqui Do meu jeito Do jeito que eu gosto Entendeu Desses dois jeitos Ou ele fechando aqui assim Ou ele fechando desse jeito aqui Todo Entendeu Então Você pode tá fazendo isso Em vídeo Em foto Em qualquer coisa É só você fazer isso Clicar em camada Colocar essas duas animações aqui E tá pronto Vocês entenderam? Não entenderam? Pessoal Comenta Eu posso fazer outro vídeo Me chama no Instagram também Que eu tento te ajudar Da melhor forma Ok E aí pessoal Gostaram do vídeo? Espero que sim E antes pessoal De vocês irem Eu vou dar um salve aqui Pra alguns inscritos meus Que comentaram no último vídeo Então ó Comenta aí pra você né Ganhar um salve No último No próximo vídeo Correto? Então um salve aqui Pra Insane Ice Pessoal Eu tô sem óculos Agora eu vou enxergar Agora eu vou enxergar melhor Um salve pra Insane Ice Um salve pra Evelyn Araújo Um salve pra Leandra Um salve para Maurício Cria Um salve para HZ Um salve para Raíssa Maia Um salve pra Tatiel Moraes Um salve pra Rael Silva Um salve pra Lomotif Um salve pra Evelyn Araújo Eu já falei ela aqui né Gente até falei Acontece Ela comentou duas vezes Então salve duplo Um salve pra Lud22 É isso Pessoal Muito obrigado Pessoal Eu tô com um novo canal Um canal secundário É um canal que eu falo Sobre cabelo Faço alguns inboxes também Então ó Dá aquela olhada lá Que tá muito bom Tão Com 53 inscritos Quando eu tinha visto aqui Então pô Muito obrigado Eu tô doido pra chegar a 100 Tô doido pra chegar a 100 Tô muito feliz Que né Tá ganhando mais inscritos Assim Assim não é muito Mas é um bagulho Já que eu já tô feliz Com aquele canal Então assim Vão lá pessoal Dá aquela ajuda lá Tamo junto Até a próxima Fique com Deus Tchau 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 Tchau